Quase 20 pessoas foram presas hoje numa operação policial em Peabiru, perto de Campo Mourão. A maioria suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. A operação contou com mais de 80 policiais civis e militares. O comboio saiu de Campo Mourão para Peabiru às 6 horas da manhã. O alvo da operação foi uma quadrilha de traficantes de drogas. Os suspeitos foram presos em casa, no centro da cidade. E também na área rural de Peabiru. 17 pessoas foram presas e duas adolescentes apreendidas. Com a quadrilha foram encontradas armas, drogas e dois veículos. A polícia monitorava as ligações telefônicas da quadrilha há mais de dois meses. De acordo com o delegado, a estimativa é de que o principal suspeito da operação movimentasse mais de 8 mil reais por mês em drogas no município. Combatendo o tráfico de drogas, nós combatemos outros crimes. Aprendemos inclusive os objetos furtados com alguns dos alvos que vão ser atuados por receptação.